Entra, meu amigo, agora é vlog, o melhor pianista de Lorena, por enquanto, porque daqui uns tempos vai ser sucesso no mundo todo, então eu estou aproveitando para gravar ele, porque quando ele ficar famoso, para ele não esquecer de mim, certo? Olha o cabelão dele, olha. Já está pronto, olha. Está grande, a barba, vai tirar a barba ou não? Sim, senhor, dá uma paradinha nela, está na hora. Você vê aqui, olha, cabelão do garotão. E o cabelo, vai tirar bastante? Ah, necessário, né? Necessário? Nada mais do que necessário. Não exagera, né? É, nenhum. Sem exageros. Tem filho, não tem? Um casal. Quantos anos o seu filho tem? 15 e 13. 15 é? É a Giovanna. E 13? É o Thiago. Ah, eu estou com umas coisas aqui que talvez te interesse. Estou louco, aí, olha. O cara já trouxe um presente ali, olha. Aqui para o seu filho. Oh, muito obrigado, cara. Amém. Quando você começa a ganhar presente do cliente, cara, é porque você está num bom caminho. Está num bom caminho. É, depois eu passo para ele, cara. Obrigado, tá? É, professor. Você veio direto da aula? Eu da aula? Ainda não, já acabou a minha aula. Mas então você está vindo de mochila? De casa. Ah, só para trazer o... Aí você tem tarefa para fazer depois. Ah, sim. Metei a tesoura nesse cabelo. Com amor e carinho. Com amor e carinho, com certeza. Como é que está salto? Eu estou bem, cara. Graças a Deus. Você está com quantos anos já? Estou com 17. 17? É. Parou o cabelo desse garotão aqui. Luiz Henrique, depois eu vou... Só que eu edito o vídeo, eu vou colocar uma parte, você tocar no piano. Ah, tá. Para fazer um merchandising. Para fazer um merchandising. Ah, entendi. Porque esse cara é bom, hein? E esse garoto é bom. Toca piano como... É, como é que chama aquele famoso mesmo? Qual famoso? Chopin? Chopin. Olha, me igualar a Chopin, me sinto bem. Já postou quantos vídeos assim? Tem poucos assim. Está começando ainda? Desse tipo assim é algum só, porque é que nem eu falei para você, eu não gravo muito assim, porque aqui... É poluído. É poluído. É muito poluído, é verdade. É, o problema é que aqui é muita rota de passagem, né? Antes fosse um lugar assim mais calminho, mas... Porque eu gostaria de publicar, não focado no corte, sabe? O corte de cabelo em cima, mas... Na conversa. Na conversa mesmo. Ah, porque você cria uma intimidade, querendo ou não, né? O bate-papo, né? É tão gostoso, fica uma coisa tão natural, dinâmica, talvez. Sim, flui, né? É, exato. Você acha que cria uma relação, né, barbeiro e cliente? Cria. Cliente barbeiro. Cria sim, querido. Uma relação muito boa. E aí, né, por que não registrar? É, e é gostoso, que nem você falou. Talvez daqui 20 anos o Facebook ainda exista, ou no YouTube ainda exista, né? Você olhar e mostrar... Nós ainda existiremos. É, se nós ainda existirmos, você mostrar assim para as pessoas e falar, olha, eu há 20 anos aqui, ou eu me olhar há 20 anos, eu faço a menor ideia de como que eu vou estar daqui 20 anos. Nós não somos estáticos, né? Ah, e nunca seremos. E nunca seremos. Aqui é um lugar de filosofia. Você chega, gente, filosofa sobre a vida. Sobre a vida, verdade. Sobre quem somos, né? Vamos para onde, né? Que Platão fez e a gente faz aqui, na Margaria. Talvez se Platão existisse, ele seria meu cliente. Você poderia estar trocando um bate-papo com Platão. Platão. Com Sócrates. Eu me pergunto, o que esses caras pensariam hoje em dia? O que eles falariam, né? É, da nossa, de nós, né? De nós, do atual cenário. Do moderno. O que que... Acho que eles teriam meio que um ataque cardíaco, mas tudo bem. Eu acho que talvez, se eles pudessem vir para esse momento, eles iam falar assim, me leve de volta. Olha, o bigode está começando, Cressão? Olha o tempo. Oh, é verdade, cara. Começando, ó. Olha aí, ó. Há um tempo atrás, ele não tinha bigode. Porém, o bigode aí está se destacando. Nem barba, né? Então, galera, para você que... Para você que é jovem aí, está desesperado, querendo ter barba, vai com calma. Vai com calma que vai chegar a sua vez. Vai com calma que vai chegar a sua vez. Gente, vou querer ver se meu cabelo são apertados. Meus amigos para lá, o meu barbeiro. Olha, olha. O meu barbeiro é f... Já viu essa musquinha ou não? Esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele me deixa bonito Você nunca ouviu essa? Mostrar para os meus amigos e falar Olha, o barbeiro de vocês faz vlog Seu barbeiro é youtuber O YouTube, cara, ele paga em média Por mil visualizações Um dólar, dois dólares Ah, olha, eu achei que era já zero vírgula Estamos bem, então Então, depende muito do seu conteúdo Porque o que acontece Para o YouTube te pagar Para ele anunciar dentro do seu vídeo Colocar propaganda Alguém tem que ter contratado ele Para fazer as propagandas, certo? Certo, certo Então, uma empresa vai lá e fala assim Eu quero que você anuncie O meu produto, o meu serviço Dentro de canais que falam de tal assunto Certo? Aí depende muito do mercado Se o mercado for favorável Para aquele produto Eles vão pagar mais Lindo Entendeu? Certo Vamos supor Dentro do meu canal de barbearia Vai aparecer pessoas que vendem Produtos relacionados à área da beleza Vai chegar shampoo Não sei o que não Máquinas, ferramentas Lâmina Lâminas Então, esse Lógico, vários outros também Porque Querendo ou não Está todo mundo dependendo De comprar vários outros produtos Bom, o cabelo está praticamente cortado Eu vou só acertar a franja aqui Ergue um pouquinho Não vamos deixar muito grande não Porque ele não gosta de franja grande Não é verdade? Ah, muito grande fica zoado Você tem Instagram Essas coisas ou não? Para a galera te seguir lá Para quem gosta aí de Música Piano Esse é o O fera Estou me sentindo exaltado Esse está lá no Instagram Depois eu vou colocar aqui no vídeo O endereço Entra lá Vocês vão ver o cara Você já fez apresentações Em alguns lugares, né? Graças a Deus Conta aí para nós Onde que foi Foi A maioria das primeiras As maiorias foram aqui em Lorena Na Casa da Cultura Eu tive a oportunidade Graças ao Totô Que foi secretário da cultura Aqui de Lorena Que foi a pessoa que acho que eu mais tenho que dar satisfação Depois dos meus professores Porque ele que me deu toda a oportunidade mesmo Para Talvez me inserir um pouco Nesse No que diz A respeito a Tocar Tocar, né? Não mercado Mas assim De ter uma certa visibilidade Então assim Todo esse começo E até esse meio tempo Devo tudo a ele Ele Assim, digo depois os meus professores, né? Porque os professores Os ensinam a tocar Mas Tive a oportunidade de tocar em Lorena Tive a oportunidade de tocar em Campos do Jordão Era algum evento ou não? Campos do Jordão Era só Campos do Jordão Eu consegui, na realidade Por meio do Totô Fazer um concerto solo lá Aham Foi uma grande experiência E hoje em dia eu faço aula em São Paulo Eu faço aula com a minha avó Sua avó Acho que eu posso fazer um merchandise da minha avó Pode, claro A sua avó fala um pouco da sua avó O que ela é O que ela faz E por que ela dá aula de piano Dona Eva Salles Dona Eva Vou contar uma pequena biografia Dona Eva Salles começou a ter piano Praticamente aos 5 anos Aos 19 Ela já dava aula Ela se formou na faculdade Olha só Com 70 anos Na faculdade de música Porque naquela época Enfim Não tinha Não tinha faculdade Era conservatório E assim Casou E muito complicado Criar filha As filhas que ela teve Então ela se formou Na faculdade Com 70 anos 70 anos Mas até lá já deu aula Mas já era uma profissional Já Alguém Muito tempo Com uma experiência Ah sim Só não tinha O diploma Na faculdade Mas do conservatório O diploma do conservatório Modéstia à parte Dela é invejável Ela tem 10 em todas as matérias De música É né Eu não posso deixar de falar Também da Intermeso Quem é? Da Intermeso A escola de música Ah Que hoje em dia É coordenada pela Milena Cora Ela me deu todo o apoio Quando eu fui tocar Em Campos do Jordão E onde que foi essa escola? Ao lado da casa da minha avó Ah o lado da casa da sua avó Não posso deixar de falar Do Diego Da Francine Do Neide Todas as pessoas Só pessoas que Que teve uma participação Na sua vida musical Que agregaram O Diego e o Francine Me levaram pra tocar Numa cidade lá Pra mim tocaram Pra realmente receber O primeiro salário Que eu recebi Como músico Sei Então assim Então foi marcante Nossa Eles estão com Com contato Um excelente profissional Faço aula com a vovó Que por si já é uma Exinha professora Faço aula Hoje em São Paulo Na escola da Arte Manhas Do Som Que é coordenada Pela Lúcia E o Wilson São dois professores Assim Os dois são casados Os dois são pianistas Vou só secar aqui Aí agora vai ficar Um pouco de barro É Talvez não dê pra fazer Um pouco mais Mas hoje em dia Eu faço aula também Com o Wilson e o Calúcia Que por si só São dois Grandes professores E que Daqui de Lorena Não, São Paulo A de São Paulo É, são de São Paulo São assim Duas grandes Pessoas humanas E também Como profissionais Eles O Wilson me deu bolsa Pra estudar com ele O Wilson aguenta Tem muita paciência Me emprestou o piano dele Pra eu tocar Me chama pra tocar Igual um louco Pra agora nos vestibulares Pra que eu passe A Lúcia É assim Não tem muito o que falar Sobre eles São pessoas extraordinárias Tanto no profissional Quanto humano Então assim É fantástico Falar Acho que Deus Me deu muita sorte De encontrar certas pessoas Com certeza Tem pessoas Que Que aparecem No nosso caminho Que tem propósito Ninguém Vem na nossa vida A toa Por acaso Todo mundo Vem e tem um propósito A gente só tem que perceber Isso aí E valorizar A nossa Em cima de tudo Tem pessoas Que às vezes Ou não percebem Ou percebem Não dão valor Tem que ter gratidão Agora aquele momento Tenso Você não pode errar uma vírgula Agora aquele momento Que Se ele se mexer Ele vai sair daqui Sem orelha Porque É muito delicado É muito delicado Porque eu Ou vou sair com uma barba Bonita Ou com uma barba Toda Lembrando que ainda Falta a barba A gente vai parar Um pouco ela A golinha Até derreteu Com A Molhou O cara é um artista Então tem pessoas Que procuram Tirar foto Gravar vídeo Quando o outro Já está famoso Aí você não consegue mais Porque o cara Tem que pegar Quando começa Tem que pegar No começo Se não Da BO Eu vou esperar Você ficar famoso Para daí Correr atrás Aí você não vai ter Mais tempo Sabe Então já vamos fazer Agora Vamos botar a câmera Para funcionar Foi para isso Que ela Foi para isso Que ela foi comprada Foi comprado Bom O cabelo Está cortado É O pezinho Feito Agora Vamos partir Para a barba Bonitinho O que você acha? É Ajeitadinho Arrumadinho Arrumadinho Rapaz Se esforçou Dessa vez Agora vamos fazer Agora vamos fazer a barba Desse garoto Baixar um pouco E já era Um poço Vou passar um pedacinho Da barba Baixar um pouco Só Ah Não pode tirar Tem que manter Muito não Tem que manter O chibinho E aí Tá resolvido Aí o garotão Olha a barba Olha a barba Do camarada Ficou ou não ficou bom? Nota mil Você vai ter que dar O seu depoimento Melhor corte de Lorena Tá aprovado Nota mil Aí Valeu Muito obrigado Por ter deixado Filmar Beleza? Tá tudo liberado Tá tudo liberado Sucesso pra nós Bye bye Tchau tchau Até Galera Então é isso aí Cortei o cabelo Do Henrique Luiz Henrique Luiz Henrique Rapaz é Um pianista De Lorena Garoto jovem Ainda Mas com talento Fenomenal Beleza? Muito obrigado Por ter assistido Até o próximo vídeo Fiquem todos Com Deus E fui Do Henrique Do Henrique Do Henrique Do Henrique L'esco de Fluminense